Capítulo 55, Sistemas Táticos no Futebol. Lá vem ele dizendo, agora querendo ensinar a gente como é que funciona o sistema tático, né? Falando que é um baita de um treinador. Não é esse o meu intuito, não. Não tem essa pretensão, não, tá? Eu já trabalhei em campo, já trabalhei dentro de campo, dentro de quadra. Nós temos uma noção básica e o que eu venho mostrar nesse vídeo pra você hoje, pai, é uma noção básica. Nada muito complexo, nada muito a fundo necessariamente, mas é pra você entender quando o seu filho estiver no jogo, o porquê que o treinador escalou ele de um lado e o de outro. Eu vou dizer sempre da história que eu conto, da questão que quando eu fui fazer minha primeira avaliação, eu cheguei lá e o observador técnico falou, o cabeludinho, polaquinho, você, eu tinha um tupetinho assim, né? Ele falou, você, vai de cabeça de área. E eu não tinha noção do que era uma cabeça de área. Nós já vimos em outros capítulos a situação de cada posição, só que essas posições em si, todas juntas, formam um sistema tático. E qual que foi o resultado? Eu não entendia de posicionamento tático dentro dessa avaliação, eu fiquei correndo 30 minutos, não preciso nem dizer que não fui aprovado, né? Isso aí é detalhe, mas não preciso nem dizer. Agora, falando sobre essas formações táticas como um todo, tem muita gente que acaba confundindo parte tática com parte técnica, que são dois pontos totalmente diferentes, mas que eles acabam se convergindo, tá? Quais são os quatro pontos principais que um atleta precisa se desenvolver ao longo da vida como atleta? Parte técnica, parte tática, parte física e parte comportamental. Hoje nós vamos falar basicamente dos dois primeiros, da parte técnica e da parte tática. Mas por que eles são diferentes? Vamos entender. Parte técnica são ações, domínio de bola, visão de jogo, chute, passe, enfim, tudo, tá? Tudo que envolve isso. Agora, a parte tática é como essas ações que eu acabei de falar, elas acontecem dentro do campo de uma maneira coletiva. A parte técnica está muito atrelada com a parte individual. A parte tática está muito atrelada com a parte coletiva. Isso que fique claro, tá? Dois pontos principais. Então vamos lá, qual que é o melhor modelo do sistema tático? Sempre pergunto isso, né? Não, porque eu acredito que esse é o melhor modelo, esse é o melhor modelo. E quem afirma com exatidão qual que é o melhor modelo para uma equipe jogar, já começa errado. Por quê? Para você definir qual que é o melhor sistema tático para se jogar, você precisa entender qual que é o nível técnico que você tem de jogadores. Quais são as qualidades que esses jogadores conseguem entregar de maneira individual, que somadas no coletivo, formam essa parte tática. Faz sentido? Não adianta você querer utilizar um sistema tático que envolve dois centroavantes, se no teu elenco você só tem um. Consegue entender? Você fala, mas isso é óbvio. Mas o óbvio só é óbvio quando alguém diz para a gente. E aí a gente está acostumado a assistir nosso time do coração, e aí a gente, com o nosso olhar, muitas vezes a gente fala, poxa, por que esse treinador está entrando nesse sistema tático? Por que ele escala esse jogador e não escala outro? Mas só os treinadores sabem o que acontece durante a semana, o que tem por trás dos bastidores. Às vezes o atleta não pode jogar por situação contratual, e às vezes a gente fica falando, 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 e não sabe se por os menores. Só que isso também acontece no jogo do seu filho. Acontece porque o treinador entra com o sistema tático, que ele acredita ser o ideal, pelos jogadores que ele tem de maneira técnica, no conjunto, e você não entende o porquê que o treinador entra com isso. Mas você, novamente, precisa entender, se você compreende, show, se você não compreende, você tem que respeitar a decisão do treinador, porque ele é a autoridade máxima. Fechado? Então vamos lá, vamos falar sobre o sistema tático. O primeiro, 352. O que significa? Eu vou sempre fazer aqui com a mão, para ficar mais fácil para você conseguir entender, tá? 352. Aí você fala, mas 3, mais 5, mais 2, não dá 11. Já começa por aí, né? Não, todas as contas que nós vamos falar, vai dar 10. Por quê? Porque o goleiro não entra nessa conta. O goleiro é a única posição que sempre vai ser goleiro e nunca vai mudar. O goleiro, ele nunca vai estar à frente do atacante, do zagueiro, ele sempre vai estar ali no mesmo lugar. Por isso que o sistema tático sempre se fala com os jogadores que são da linha. Vamos lá. 352. O que significa esses três? Muitas vezes são três zagueiros, tá? Três zagueiros, um joga pela esquerda, outro pela direita e um zagueiro central. A outra linha sempre é dividida em linhas, para ficar mais fácil o entendimento, tá? A segunda linha é uma linha de cinco, que corresponde sempre, ó, por dois alas ou laterais. Aqui muitas vezes são alas. Por que alas? Porque eles têm muito mais o objetivo e o foco de atacar, tá? De estar lá na frente. Porque ele já sabe que tem três zagueiros ali para poder defender. Esses três caras de meio, muitas vezes são dois volantes e um meia, ou é um volante e dois meias. Justamente para poder articular toda essa jogada junto com os alas, os laterais que estão aqui. Então a primeira linha é três, a segunda é cinco e a segunda é dois. Essa dois, muitas vezes joga com dois atacantes de referência, ou joga com dois atacantes que são de beiradas, que são rápidos, ou joga com um atacante centralizado, ou joga com mais um atacante podendo ajudar. Sempre entendendo a diferença entre atacante e centroavante. Centroavante é aquele típico camisa nove, aquele cara que está lá, é o cara de área, é o goleador, que é por cima ou por baixo. O atacante, muitas vezes que a gente diz o beirada, o atacante de extremo e etc., é o que joga pelas laterais do campo, seja pela esquerda ou seja pela direita. Show? O segundo sistema tático que eu quero passar para vocês é no 4-4-2. O que significa? São três linhas. A primeira linha com dois zagueiros e dois laterais. Aí aqui sim, esses dois laterais têm função defensiva, porque eles precisam sempre recompor a linha quando estão sem a bola. A segunda linha com mais quatro jogadores. E aqui pode ter uma variação, tá? Jogando com dois volantes e dois meias. Pode ter a variação de jogar com três volantes e um meia. Pode ter a variação de jogar com um volante, só que o importante é entender que essa segunda linha são homens de meio campo. Ou seja, são homens que vão fazer tanto a parte de volante quanto a parte de meio campo, de armação e até de finalização. E os outros dois atacantes acontece a mesma coisa, ou seja, um centroavante e um atacante, ou dois centroavantes, ou dois atacantes, enfim. Tem aqui um sistema do 4-4-2 que é o losango. O que é o losango? Tem muita gente que às vezes vai falar com o treinador e fala assim, Ah lá, tá jogando no 4-4-2 no losangulo. Aí eu já falo, Jesus, já começou falando losango, tem alguma coisa errada. Esse sistema a gente não entende. O que é um losango? Losango é aqui, ó. Você conseguir entender assim, ó. Joga a primeira linha com quatro e depois joga com losango, a formatação do losango. Que é o quê? Um volante, aí mais dois homens de meio e um cara mais centralizado. E aí dois atacantes. O que pode acontecer? Muitas vezes acontece de ter um pitbull aqui de volante e esses dois jogadores aqui de meio, eles têm mais característica de armação da jogada do que de marcação em si. O futebol acaba sendo tão, o atual, ele acaba sendo tão moderno que muitas vezes esses jogadores que é o volante e os meias, eles até se confundem. Você não consegue nem entender quem que é o volante e quem que é o meia, porque tem um termo chamado volante box to box. O que que é? Box to box significa ele ir de uma área a outra. Aí você vê, primeira linha, aí tem esse volante. Esse volante aqui ele é responsável em quê? Em defender toda a primeira linha, né? Só que olha isso de maneira defensiva. Quando você vai ver de maneira ofensiva, ele tá dentro da área do adversário. Aí você fala, Jesus, parece que esse cara tem três pulmões, de tanto que ele corre. Ele corre pra marcar, ele corre pra armar e corre pra finalizar. Então, é assim que funciona. No próximo, é no 4-1, 4-1, que sistema que significa? Quatro, dois zagueiros e dois laterais, esse único volante. Quando é no 4-1, 4-1, muitas vezes esse volante fica fixo, tá? Ele fica aqui pra poder dar apoio pra esses quatro outros jogadores. E aí, quatro jogadores de meio, muitas vezes com dois jogadores de armação de meio e dois atacantes de beirada. E aí um centroavante. Por isso que compõe 4-1, 4-1. Show? O próximo sistema, o que eu gosto muito, particularmente, é o crack. E eu vou falar pra vocês aonde que eu me insiro ali. Mesmo sendo um atleta polivalente, sendo coringa, eu vou falar aonde que eu gosto mais. E você vai entender. Que é o 4-2-3-1. O que que significa isso? Aprendi isso com um amigo, treinador de muito tempo. O quanto que ele gostava dessa formação e eu consegui entender o porquê que ele utilizava essa formação. Como é que funciona? Tá aqui, ó. Quatro, ou seja, dois zagueiros e dois laterais. Dois, tem dois volantes, tá? E aí aqui sempre joga o camisa 5 ou camisa 8. E aí eles meio que tem um combinado entre eles. Quando o volante sobe, o outro fica. Quando o outro sobe, o outro fica. É assim que funciona. Você tem três jogadores de meio. Sendo que desses jogadores de meio, esses dois são atacantes e esse aqui é um camisa 10. E aí tem um centroavante. Completando 4-2-3-1. Vinícius, onde você gosta de jogar? No 4-2-3-1? Aqui, camisa 10, né? Eu gosto de jogar aqui, ó. Por quê? Porque esse cara aqui joga muito próximo do centroavante. E os atacantes de beirada, aqui eles precisam recompor muitas vezes pra ajudar na marcação. Claro que todo mundo tem que ajudar. Só que aí o camisa 10 fica mais solto, tem mais habilidade. Não queria dizer não, mas aqui talento sobra, tá? Não sei como que eu não virei jogador. Acho que eu não queria tanto assim. Mas voltando ao foco aqui. Essa é uma formação tática que acaba cobrindo grandes espaços do campo. E particularmente muitos treinadores acabam utilizando, tá? A mais convencional sempre foi a 4-4-2, que acabam utilizando com frequência. A 4-2-3-1 acaba fazendo com que os jogadores ocupem grandes espaços do campo. Só que tem muitos times que confiam nas suas primeiras linhas de defesa, que jogam com um volante. Esse volante é aquele cara de marcação e que deixa outros cinco jogadores à vontade pra poder jogar. Então, todo mundo tem que passar da linha da bola pra defender, tá? Só que é muito utilizado também hoje em dia esse 4-1-4-1, tá? Ah, e tem um outro esquema tático, que é o 4-3-3. Acabei não mencionando aqui com vocês. Que é uma linha de quatro, com dois zagueiros, dois laterais. Esses três homens aqui são muitas vezes dois volantes e um meia, tá? E um meia. E aqui, os outros três jogadores é um centroavante e dois atacantes de beirada. Que é o 4-3-3, com dois zagueiros, dois laterais, dois volantes, um cara de meio campo e três atacantes. Dois atacantes e um centroavante, no caso. Qual que é o melhor sistema tático? Depende. Você agora consegue entender, antes de criticar o treinador, ficar falando ele não sabe o sistema tático, você consegue entender que uma equipe sempre é a junção das suas habilidades, mas uma equipe sempre é a junção do seu individual. Ou seja, o coletivo é a soma dos individuais. O coletivo é a soma de todos os jogadores. Cada um com a sua parte técnica, entregando o melhor que pode. Na sua parte tática, entendendo como que pode entregar. E aí o todo que faz uma equipe ganhar uma competição. Nós sempre falamos aqui que um bom jogador pode ganhar um jogo, mas só uma equipe ganha uma competição.